Louvor a Deus! Bom dia! Seja bem-vindo a sua capela virtual. Reze comigo com fé essa oração poderosa completa. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Deus, iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Laudes, coloque o seu pedido de oração nos comentários. Não está no santo ofício, né? Mas hoje é dia de Santo Afonso Rodrigues. Peçamos a sua intercessão. Deixe o seu like no vídeo e nos outros pedidos de oração também. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hino Já o dia nasceu novamente, supliquemos orando ao Senhor, que nos guarde do mal neste dia e, por atos, vivamos o amor. Ponha freios à língua e à modere, dá discórdia evitando a paixão, que nos vele o olhar e o defenda, dá vaidade e de toda ilusão. Sejam puros os seres no íntimo, dominando os instintos do mal. Evitemos do orgulho o veneno, moderando o impulso carnal. Para que, no final deste dia, quando a noite em seu curso voltar, abstinentes e puros possamos, sua glória e louvores cantar. Glória ao Pai, ao Seu Unigênito e ao Espírito Santo também. Suba aos três o louvor do universo, hoje e sempre, nos séculos. Amém. Salmo dia Antífona Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Salmo 79 Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que a José apacentais qual um rebanho, Vós que sobre os querubins vos assentais, Aparecei cheio de glória e esplendor. Antifraim e Benjamim e Manassés, Despertai vosso poder, ó nosso Deus, E vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do Universo, E sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Até quando, ó Senhor, vos irritais, Apesar da oração do vosso povo, Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, E a beber, destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda, Desombaria para os nossos inimigos. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do Universo, E sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Arrancastes do Egito esta videira, E expulsastes as nações para plantá-la. Diante dela preparastes o terreno, Lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriu com sua sombra, E os cedros do Senhor com os seus ramos. Até o mar se estenderam seus sarmentos, Até o rio os seus rebentos se espalharam. Por que razão vós destruíste sua cerca? Para que todos os passantes a vindimem, O javali da mata virgem a devaste, E os animais do descampado nela pastem? Voltai-vos para nós, Deus do Universo, Olhai dos altos céus e observai, Visitai a vossa vinha e protegeia. Foi a vossa mão direita que a plantou, Protegeia e ao rebento que firmastes, E aqueles que a cortaram e a queimaram Vão perecer ante o furor de vossa face. Pousai a mão sobre o vosso protegido, O Filho do Homem que escolhestes para vós, E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, E sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, E vinde logo nos trazer a salvação. Antífona Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor. O cântico é de Isaías, capítulo 12. Dou-vos graças, ó Senhor, Porque, estando irritado, Acamou-se a vossa ira, E, enfim, me consolastes. Eis o Deus, meu Salvador, Eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, Meu louvor e salvação. Com alegria bebereis Do manancial da salvação. E direi naqueles dias, Dai louvores ao Senhor, Invocai seu santo nome, Anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai Que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, Que fez prodígios e portentos, Publicai em toda a terra Suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres Habitantes de Sião, Porque é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel. Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Publicai em toda a terra As maravilhas do Senhor. Antífona Exultai no Senhor Nossa Força Salmo 80 Exultai no Senhor Nossa Força E ao Deus de Jacó Aclamai Cantai salmos Tocai tamborim Arpa e lira Suaves tocai Na lua nova Soai a trombeta Na lua cheia Na festa solene Porque isso é costume Em Jacó Um preceito Do Deus de Israel Uma lei Que foi dada a José Quando o povo Saiu do Egito Eis que ouço Uma voz Que não conheço Aliviei As tuas costas De seu fardo Cestos pesados Eu tirei De tuas mãos Na angústia A mim clamastes E te salvei De uma nuvem Trovejante Te falei E junto As águas De Meriba Te provei Ouve meu povo Porque vou Te advertir Israel Ah se quisesses Me escutar Em teu meio Não existia Um Deus estranho Nem adores A um Deus desconhecido Porque eu sou Teu Deus E teu Senhor Que da terra Do Egito Te arranquei Abre bem A tua boca E eu te sacio Mas meu povo Não ouviu A minha voz Israel Não quis saber De obedecer-me Deixei então Que eles seguissem Seus caprichos Abandonei-os Ao seu duro coração Quem me dera Que meu povo Me escutasse Que Israel Andasse sempre Em meus caminhos Seus inimigos Sem demora Humilharia E voltaria Minha ira Contra Minha mão Contra o opressor Os que odeiam O Senhor O adulariam Seriam este Seu destino Para sempre Eu lhe daria De comer A flor do trigo E com mel Que sai da rocha O fartaria Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Exultai no Senhor Nossa força Leitura breve Tirada da carta De São Paulo Aos Romanos Capítulo 14 Versículos De 17 a 19 O reino de Deus Não é comida Nem bebida Mas é justiça E paz E alegria No Espírito Santo É servindo a Cristo Dessa maneira Que seremos Agradáveis a Deus E teremos A aprovação Dos homens Portanto Busquemos Busquemos Tenazmente Tudo o que Contribui Para a paz E a edificação De uns Pelos outros Responsório breve Pensei em vós No meu leito De noite Nas vigílias Suspiro Por vós Penso em vós No meu leito De noite Nas vigílias Suspiro Por vós Para mim Foste sempre Um socorro Nas vigílias Suspiro Por vós Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Penso em vós No meu leito De noite Nas vigílias Suspiro Por vós Benedictus Antífona Anunciai Ao vosso povo A salvação E perdoai-nos Ó Senhor Nossos pecados Traz-se sobre você O sinal da cruz Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque ao seu povo Visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara pela boca De seus santos Os profetas Desde os tempos Mais antigos Para salvar-nos Do poder dos inimigos E da mão De todos Quantos Nos odeiam Assim mostrou Misericórdia A nossos pais Recordando A sua santa Aliança E o juramento A Abraão O nosso pai De concedernos Que libertos Do inimigo A ele Nós servamos Sem temor Em santidade E em justiça Diante dele Enquanto Perdurar Em nossos dias Serás profeta Do altíssimo Menino Pois irás Andando À frente Do Senhor Para aplanar E preparar Os seus caminhos Anunciando Ao seu povo A salvação Que está Na remissão De seus pecados Pela bondade E compaixão De nosso Deus Que sobre nós Fará brilhar O sol nascente Para iluminar A quantos jazem Entre as trevas E na sombra Da morte Estão sentados E para dirigir Os nossos passos Guiando-os No caminho Da paz Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Anunciai ao vosso povo A salvação E perdoai-nos Ó Senhor Nossos pecados Coloque meu irmão Despreza Suas súplicas E peçamos E peçamos-lhes A salva Iluminai Senhor Ócio As vossas As vossas inspirações Juntos E aos céus Santificado Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Senhor Luz verdadeira e fonte da luz Concedei-nos Perseverar na meditação de vossa palavra E viver iluminados pelo esplendor de vossa verdade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz à vida eterna Amém Minha irmã, minha irmã Deus abençoe a sua vida Que Santo Afonso Rodrigues Interceda pelos seus pedidos de oração E pela sua família Não deixe de compartilhar esse vídeo Com seus amigos católicos Sacerdotes, diáconos, seminaristas Irmãos de comunidade de vida e aliança Irmãos da ordem terceira Porque são pessoas que normalmente rezam A oração oficial da igreja Deus te abençoe Santo Afonso Rodrigues Rogai por nós E viva Cristo Rei Deus te abençoe a fazer Eu vou fazer